E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão Patiflix de games. Sim, a partir deste vídeo e de hoje, o canal vai ser só Detroit Became Human, esse jogo incrível, exclusivo de Playstation. Muito obrigado, inclusive, Playstation, por ter me mandado esse jogo bem antes do lançamento, quase uma semana antes. O que me permitiu adiantar todos esses vídeos pra vocês. E, mano, posso garantir, hoje e amanhã e até a gente terminar o jogo, o canal vai ser só Detroit. Então, se você é novo no canal, se inscreve pra receber todas as notificações. E no topo da descrição tem uma playlist. Então, se você tá vendo agora esse primeiro episódio, né, e já passaram uns dias que eu postei, você clicar ali e vai ter a série completa, do início ao fim do Detroit. Ele é um jogo que suas decisões afetam diretamente na história. Então, você não tem que se preocupar tanto com spoiler e muito menos com outras pessoas. Você pode assistir de outros youtubers, outros streamers que você gostar, porque as decisões das pessoas diferem a história. Então, cada decisão que você tiver em Detroit vai mudar o futuro do jogo, tá? A história do Detroit é que é um mundo onde androids bem semelhantes a seres humanos estão convivendo com os seres humanos. E a gente vai viver a história de três desses androids nesse mundo. Porque esses androids são secientes. Isso, são secientes. E o que é a seciência? A seciência são as máquinas simulando sentimentos. Ou seja, se um robô entende que ele tá amando, entende que ele tá sentindo dor, entende que ele pode tomar decisões, ele realmente pode, né, ele criou uma lógica a ponto de criar um sentimento. Esse é o questionamento de Detroit. E as pessoas, algumas pessoas gostam dos androids, as pessoas odeiam. Enfim, então a gente vai ter todo esse universo. E a gente vai, então, viver a vida de três androids neste mundo. Tá? Tudo isso é só a sinopse do jogo. Eu não joguei, eu não faço ideia. A gente vai juntos explorar isso aqui. Eu espero que vocês gostem. Porque começa agora mais um Patiflix. Então, senta aí bem confortável. Pega uma pipoquinha. Pega um salgadinho. Um fandango. Um Doritos. Um salgadinho que você quiser. Um refrisinho show. Senta aí bem confortável. Porque eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ver essa intro. Que veremos agora. É isso mesmo, jovens. Então, eu comecei no menu. Vocês escutaram o som do menu do Playstation. Porque agora há pouco eu fui ver se tinha algum controle. E não tinha, tá? Então, abri e já começou a jogar. Eu não sei exatamente como é que funciona. Mas eu quero filmar a experiência completa para vocês. Sobre informações. Estou jogando num Playstation 4 comum. Não é um Playstation 4 Pro. Apesar do jogo ser adaptado para o Playstation 4 Pro. Ou seja, ele deve funcionar numa tela 4K. Com uma aparência bem bonita. E, cara, eu estou bem empolgado. A primeira vez que eu joguei esse jogo foi na E3 do ano passado. E foi muito imersivo. Eu passei por uma situação muito imersiva nele. Eu senti realmente que as minhas decisões estavam pesando no futuro do jogo. E eu estou realmente muito ansioso para trazer isso com vocês. Porque eu acho que vai ser uma experiência incrível. Como vocês sabem, o YouTube não é muito a favor de séries de games. Então eu peço para que, por favor, caso você goste, deixe o seu like aí embaixo. É muito importante o seu comentário. E mais importante ainda... Já voltou? Olha aí, ó. Eu tinha começado... Não demorou nada. Essa mina foi muito legal. Você vai ver você novamente. Porque ela configurou tudo para mim. Tá? Então eu só abri o jogo e vi. Eu não tive a opção desse menu que vocês estão vendo agora. Eu não tive. Vocês podem ver que nem liberou o tal do mapa da história ali para mim. Mas então vamos começar do zero agora. E ver o que vai acontecer. Essa mina vem conversando e fala... Identifiquei pelo seu console que você está falando português. Vai ser muito legal. Então, comece uma nova história. E vamos ver o que vai acontecer. Tá? Agora daqui para frente... Meu fio! Só Deus sabe! Eu espero que vocês gostem. Mano, de novo. Deixe seu like, seu comentário. E muito importante. Se possível, compartilhe esse vídeo. É muito importante para mim. Porque o YouTube capa o alcance quando a gente zera jogos. Tá? Então, se você gostar, avalie e compartilhe. Me ajuda muito. E se você está pensando em comprar esse jogo, talvez esse aqui seja a sua experiência. 3039, eu vou tirar a câmera e vamos prestar atenção. Porque o bagulho agora vai ser louco. Negociador no local. Repito. Negociador no local. Usa o controle esquerdo para se mover aqui. É que eu estou jogando de novo. Beleza. Opa. Eu posso pegar isso aqui? Mas alguma coisa está se aproximando de mim. Pegar. John Phillips. O data de nascimento dele. Caroline Phillips. E Emma Phillips. Que é o domicílio deles. E eu posso devolver fazendo este movimento. Beleza. Avançando. Encontra o Capitão Allen. Oh, a mulher já não gosta de androides. Ah, tá. Isso exibe os objetivos e as interações. Beleza. Apertando R2 então eu consigo ver. Mano, a câmera aqui vai atrapalhar. Não dá para acreditar. O melhor lugar é que seja aqui, né? Deixa eu conversar aqui com uma... Nome do divergente, comportamento de divergente, choque emocional, código de desatuação. Você sabe o nome? Eu não faço ideia. Isso importa? Precisa de informações para escolher uma abordagem. Comportamento de choque, código. Vamos ver o código. Já tentou desativar com o código? É claro que tentamos. Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar. Ai, meu Deus do céu. A chance de sucesso diminuiu muito. 48%. Entendo o que aconteceu, salvo a refém a todo custo. Beleza. Quando eu aperto o R2, a gente tem algumas coisas aqui para olhar. Entendo o que aconteceu. Salvo a refém. Beleza. Aqui eu posso voltar o webcam. Acho que eu vou ter que ficar tirando o tempo inteiro para vocês verem a história com todos os detalhes. Para analisar isso aqui. Cada segundo conta. Use o controle para mover o cursor. Opa, beleza. Munição de calibre 355. Aí tem a velocidade de energia. Bom, a gente é androide, né? Por todo momento que a gente ache alguma coisa. Tem bastante munição solta, perdida. Opa, aqui. Beleza. Sincronizando, processando. É uma Black Hawk. 17 balas. Cana de sentido de... É de reconstruir. Aí eu consigo reconstruir a... O que é isso aqui? Use L2 e R2 para consultar a reconstituição. Aqui eu tenho alguma coisa para analisar. Divergente pegou a arma do pai. Então, beleza. Então, ele vem. Puxa a maleta. Derruba tudo. Entendi. Então, a gente conseguiu reconstruir uma das cenas do crime. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui no crime. Chante de sucesso. 51%. Isso é interessante. Dá mais uma pausada no ambiente. A gente tem mais algumas pistas para lá. Tem algumas coisas para lá. Beleza, velho. Lembrando, cada decisão, cada ação que a gente tomar aqui no jogo pode influenciar. Bascula o quarto da refém. Beleza, o quarto da refém. Está aqui. Ouvir. A criança não ouviu os tiros. Ah, entendi. Então, quando começou a treta, a criança estava aqui no quarto e ela não escutou o que o maluco estava atirando. Utilizo o dedo no touchpad para interagir. Beleza, então, o android é o Daniel, o Daniel é o divergente, que é o cara que está pegando. Se desbloqueou um diálogo ou a ação geralmente vantajosa. Deixa eu ver o que mais a gente pode analisar por aqui. Interessante. Então, a gente tem aí, nesse caso, que a menina tem uma relação com o Daniel. Tem mais coisa para cá. Vamos continuar explorando. Nice moment, bro. Nice moment, bro. Então, ele só observou, mas não tinha nada? Como assim? Eu não posso entrar aqui? Não entendi o que ele observou no banheiro. Tá, tem um monte de coisa ali. Tem coisa para trás aqui. Tá, aqui é a cena do crime. Beleza, a gente tem uma galera morta aqui. Tem um cara morto aqui. Vamos ver quem é esse brother aqui. Investigando. Opa, buraco. Indireito perfurado. Lesão abdominal fatal. Ok. Essa é uma das coisas que eu realmente precisava explorar. Aqui é outro lugar do tiro. Hemorragia no lobo superior do pulmão. Pneumotórax. Então, a gente está conseguindo analisar toda a parada da morte. Já dissemos três tiros. Hemorragia no lobo inferior. Três tiros, bicho. Três tiros no cara. Opa, olho. Falecido. John Phillips. Horário do óbito 1929. Reconstruído. Beleza, eu consigo reconstruir a cena do assassinato do John. A construção está incompleta ainda. O que aconteceu? O pai estava segurando algo. E aí ele foi baleado. Está ali, ó. O androide, ele levantou. Eita, peraí, peraí. Então, beleza. O androide deu um, dois, três, quatro tiros nele. Beleza. Está incompleta a reconstituição. Eu preciso de mais pistas para conseguir entender. Primeiro de tudo, o que ele estava na mão? Eu preciso muito ver o que ele estava na mão. Eu não vi onde é que caiu. Eu não presto atenção. O androide tirou daqui. Tem um cara morto ali. Tem uma cozinha. Quarto do refém vasculhado. Desamina as vítimas. Perda de androide. Esse aqui é um dos policiais mortos. Foi o primeiro... Vai, analisa, cacete. Mano, a gente está falhando. Tem três pistas para analisar aqui, velho. Eu estou muito tenso, mano. Resíduo da pólvora. Só um disparo. Beleza. Então, é por isso que ele foi... Por isso que ele morreu. O androide reagiu a um disparo dele. Só um erro. Você não atira em uma situação dessa. Ele está com o refém. Ferimento. Memorragia interna nesse ventrículo. Beleza. E aqui agora eu descubro quem é a vítima. É o Anthony Deckard. Vamos reconstruir essa cena aqui para entender o que aconteceu agora. Volta tudo. Tem um momento aqui interessante para se pausar. Tem um sapato caído. Tem um sapato caído. A refém testemunhou o tiroteio. A criança viu. O policial atirou no divergente. Beleza. Isso aqui é outra coisa que a gente não sabia. Por isso que tem sangue na parede. Ele estava correndo. O guardinha veio. Ah, os amarelinhos são sempre eventos para analisar. Olha. E aí o divergente foi. Ele errou o primeiro tiro. Acertou o segundo no peito. Foi o suficiente para matar o policial. Aqui tem alguma coisa para eu analisar que eu não estou conseguindo enxergar ainda. Aqui, achei. A arma do policial. Beleza. Interessante. Eu deixei uma coisa para trás no pai. Eu preciso investigar o que aconteceu ali. 60% de acerto. As coisas estão melhorando para a gente. Aqui está a arma. Pega a arma, cacete. Vamos ver o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Deixa eu herdar aqui. Eu preciso voltar lá no pai. O pai estava segurando alguma coisa. Aquele tablet. É isso que eu queria achar, velho. Deixa eu analisar. Tem que ser rápido, mano. Tem que ser rápido. A situação está ficando tensa. Mais um policial caiu. Como é que eu reconstituo? Reconstitui a cena. Volta aqui. Naquela primeira etapa. Ali, achei, achei, achei. Aquilo ali que eu estou procurando. Não é? É aquilo ali. Ok. É o tablet que o pai estava segurando. É o tablet que o pai estava segurando. Desbloqueei aqui no testpad. Divergente estava para ser substituído. O pai estava comprando outro Android, brother. Vocês entenderam? É um Android mais moderno. E é por isso que o divergente ficou maluco. Você desbloqueou um diálogo, mas são geralmente vantajosas. Tem coisas na cozinha para explorar. Eu estou bem preocupado. A situação está feia ali. A gente tem aqui a cozinha para explorar. Deixa eu ver o que tem na cozinha aqui. Para todos os efeitos, a equipe da SWAT está pronta para agir. Faz um pouco mais de uma hora que uma garotinha foi feita de repente na cobertura de um prédio aqui no centro de Detroit. Ainda não temos todos os detalhes para ocorrer. Mande um suspeito do sequestro. Tá. Ele está na beiradinha ali com a menina. Beleza. Desliga o fogão. Pode dar merda. A família iria começar a jantar. Ele estava fazendo. Beleza. Localiza reféns. Salve a todo custo. 76% de chance de sucesso. Eu tenho algumas pistas para explorar por ali. Tem alguma coisa aqui. Quem é essa revista? Quem fazia o jantar? Será que era o Android? O Android estava fazendo jantar? Meu Deus do céu, velho. Ele está atirando. Quantos tiros já foram? Três ou quatro? Um anúncio de um novo Android. Sangue azul fresco. Modelo PL600. É o modelo dele. O Android está ferido. A gente descobriu aí. Eles querem o PL700 e esse é um PL600, velho. Está ali o Android. É o Daniel. É o Daniel, né? O nome do Android? Refén localizada. O que mais a gente consegue explorar por aqui? O sapatinho dela. O sapatinho de criança. Modelo colorido. Rastro de sangue humano. A refém pode estar ferida. Ela pode estar, né? Mas ele não ia ferir ela. Ele gostava dela. É isso, mano. Ele não quer ser substituído. Essa é a parada. Vamos lá. Eu acho que eu consigo botar um pouco de razão na cabeça desse bicho. As decisões tem que ser... Meu Deus, isso aí. Ele atirou em mim, velho. Para trás! Não chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro. Não faz isso! Vai, vai, vai! Nome. Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe o meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Vamos se aproximar. Vamos se aproximar devagarzinho. Sai, helicóptero! Sai, helicóptero! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ganha confiança de divertir. Se aproxima devagar. Estou indo. Estou indo devagarzinho, Daniel. Sei que está agitado, Daniel. Mas tem que confiar em mim. E deixar eu te ajudar. Não quero sua ajuda! Ninguém pode me ajudar! Eu só quero que tudo isso acabe! Eu só quero que tudo isso acabe! Está armado? Vou falar a verdade. Sim. Eu estou armado. Larga! Se tentar se mexer, eu vou atirar! Pronto. Não tenho arma. Você e a Emma, realista, possível causa. Você e a Emma. Eu sei que a Emma e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu para mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Vamos se aproximar devagarzinho. Eu estou me aproximando devagarzinho. Eu não, não! Possível causa. Acusativo com defeito realista. Eles estavam prestes a te trocar e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amasse! Mas eu só era um brinquedo! Que iam jogar fora porque já se cansaram! Realista, acusativo sensível. Sensível. Escuta. Eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Não. Não é minha culpa. Eu não queria isso. Eu amava eles. Entende? Mas eu não era ninguém. Sou um escravo para obedecer ordens. Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Aceitar a informação, avisar o helicóptero. Recusar não tem autoridade. Não. Avisa. Sai o helicóptero. Eu estou mantendo a situação. Eu estou mandando o controle da situação. Está controlada. Pode sair. Pode sair, velho. Eu estou total... Eu estou aí. Eu estou... Total controle. Eu fiz o que você queria. Última chance. Confiar. Blef é irracional. Última chance. Eu sou a última saída, Daniel. Se não aproveitar, eles vão atirar. Solte a refém. Você não tem escolha. Ai, meu Deus. Diminuiu a possibilidade. Ai, meu Deus. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela. Sacrificar, se negociar ou recusar. Eu não liberei uma opção. Ai, meu Deus. Vamos lá. Essa era a demo, né? Que tava disponível, eu não joguei a demo. Eu queria esperar o jogo lançar. Esse é o diagrama da cena. Aqui você pode analisar os caminhos que percorreram, os caminhos a serem explorados e as possibilidades que desbloqueou. Cada percurso concede pontos a serem gastos nos extras. Devido à natureza do jogo, alguns recursos e finais não serão incluídos no progresso do diagrama. Connor morreu protegendo a Emma. Eu podia contar outra história completamente diferente, porque eu optei por me sacrificar. Certo? Foi muito bom isso. A gente optou pela abordagem amigável. Olha o tamanho da árvore que a gente podia ter, né? Começar pela missão, a gente podia ter ido embora, provavelmente, dali. Investigamos praticamente tudo. Perdemos um dos caminhos, eu deixei ele passar sem perceber. A gente falou a verdade, a gente fez todos os caminhos pra dar certo e pro Connor morrer e proteger a vítima. Acho que numa situação perfeita, a gente conseguiria ter saído vivo. Mas tudo bem, a gente fez a nossa parte, a gente salvou a Emma. E essa é a parada do Android. 5 de novembro de 2038. Mano, isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Eu tinha jogado essa versão lá na E3 no ano passado, mas não era tão completa. Ela era bem simplificada, mas a parte do diálogo... Tô feliz, vamos embora. Bom, eu tô numa vitrine, né? Eu tô exposto. Quanto é que ele custa mesmo? Que estranho, velho. Que estranho, velho. Excelente escolha, senhora. Se puder me acompanhar, vamos processar a compra. Com licença, mas com o que custa aqui, o MP800 fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções. Vem comigo. É por aqui. É um pouco mais caro, com muitas funções. Mas eu não gosto desse cara. Aqui está. Não foi fácil consertá-la e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela tá novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. A X400. Registre seu nome. Cara. Meu nome é Cara. E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar. Amém. 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 Pega, meu filho. Acesse a sessão de extras para revelar o que você descobriu. Se eu passar aqui no negócio, eu vou... Ah, olha como é a revista, que legal. Temperatura mundial aumentou 3 graus desde 2000. Caralho. Como meio ambiente está mudando a sociedade norte-americana. Um estudo recente descobriu o aumento contínuo dos níveis. Beleza. Então tem uma revista... Beleza. Acabou. Então tem uma revista aqui falando sobre mudança climática. A gente tem... Olha esse parque. Olha esse jogo. Que coisa bonita isso aqui em 4K, meu amigo. Deve ser coisa de doido. Cara, é engraçado. Se eu aperto R2 aqui, eu dou uma olhada, mas meu objetivo é lá. Pegue o pedido 847 na pinturas Bellini. Opa. Corre não. Estão acelerados, hein, queridos. O R1 muda de câmera. Isso é interessante. Ei, água. Você correu 19km e está a 8km da sua meta. Tá legal. Beleza. A gente está indo no pinturas Bellini que é por aí. Pessoal R2 para usar o GPS. Tá ali para 61 metros. Eu posso comprar um hot dog aqui? Aí, vaza da... Tá afastando os meus clientes. Ô, louco. Já rolou. Já rolou um preconceitão show ali, hein. Músico humano. Um dólar para escutar música com a sua alma. Caraca, moleque. O preconceito com os robôs está em todo lado. Aqui, a galera não dá mole, filho. Ben Andrade. E sem razão, ataquemos os inocentes de súbito. Opa. Deus não deixará isso acontecer. Não. Ele não permitirá que sua criação seja corrompida por esses... Por esses demônios artificiais. Por que me olha assim, demônio? Eu sei o que você é. Eita, comigo. Consigo ver a verdade. Você é aquele que vai trazer a desgraça. Você é aquele que vai destruir Detroit. Gente, mano. Meus irmãos. Que gratuito, velho. Viremos as costas para o pecado. Temos que queimar os androides. Temos que queimar os androides. Queimem todos eles. Que? Meu irmão. Ignora esse indexing aí. Vamos embora. Vamos fazer nossa missão. Mano, afinal de contas, eu sou mesmo um robô. Tô cagando. É aquilo, velho. O cara tá te atacando? Deixa ele te atacar, tá ligado? Deixa ele falar sozinho. Quando uma pessoa fala mal de outra, a gente sabe mais da pessoa que está falando do que da pessoa sobre qual está sendo falada, né? Vamos fazer nossa missão logo aqui. Pega o P2-847 na pinturas Bellini. Cheguei. Vou pegar a encomenda pra abrir o app do filho aqui. É lógico. Mano, a webcam vai ficar saindo então o tempo inteiro pra vocês poderem enxergar os detalhes do jogo, certo? Pagar. Beleza. Pagamento confirmado. Transação concluída. Que da hora, velho. Aí sim, aí ficou prático demais a vida. Vambora. Pegue o ônibus pra casa, tranquilo. Usa o R1 pra mudar o ângulo da câmera. A pergunta é pra onde eu tenho que ir. Pra lá. ver... Pagar. Olha esse... Olha esse cenário, mano. Que jogo bonito, meu amigo. Aqui é o ponto de ônibus? Poxa, mas como é que passa um ônibus aqui? Estacionamento de androide? É aqui que eu tô indo? Ah não, é mais pra frente, que susto Ali é um estacionamento de androides, é estaciona um humano, que bagulho bizarro Ih, caralho Ih, caralho E aí, galera, olha só, tem uns cabeças de lata aqui Olha só esse filho da puta, rouba nosso emprego, mas não consegue nem ficar de pé Isso, pega ele Pega ele, pega ele Isso, isso aí Acaba com ele, acaba com ele Ladrão de emprego Tira ele daqui Você não vai pra lugar nenhum, vamos acabar com essa sua cara É, que desperdício Ok Acabou o show, larga ele Deixa a gente acabar com esse puto Se danificar, eu vou ter que multar você Eles vão roubar o seu trabalho Você não vai gostar Ok Anda, circulando Quase perdi meu, meu Ainda bem que o policial chegou, ó, mano Vem cá, não, não, não Não Perdi o busão É que o androide não corre, né Eu teria corrido Moço Compartimento de androides Ele fica de do busão e androides E aí Ele fica de do busão e androides Beleza, capítulo tranquilo A gente foi atacado e tudo mais Olhar pro vendedor de cachorro quente Podia ter feito alguma coisa que eu não fiz Eu tentei, mas na hora não ficou claro Mas de resto a gente interagiu pelo jeito Com tudo que tava possível nesse capítulo Eu acho que foi um capítulo mais pra ambientar a gente No mundo que a gente tá A gente volta agora com a Kiara Provavelmente Pelo bairro que é aqui, né Vamos ver o que vai acontecer Abrir O ZR1 pra mudar o ângulo da câmera Posso virar no dená Eu tô com a visão dele, olha que legal Vou montar a visão dele Ficou maneiro andar assim Segure R2 para analisar o ambiente Tarefas urgentes Recolha o lixo E tarefas opcionais Tire os pratos Ligue o aspirador E confira o quintal Beleza Então a primeira coisa que a gente precisa fazer É tirar o lixo Eu acho que isso realmente Eu não vou abrir mão Aqui tá o lixo Será que tem mais lixo? Aqui, ó Tá aqui o lixo que eu preciso pegar Vamos lá Meu Deus do céu Eu falo muito Onde que eu levo o lixo? Será que ela fora? Mas talvez seja por aqui, né Ah não Eu tenho que ir recolhendo Eu tenho que ir andando E recolhendo o lixo Entendi Limpou o balcão Limpe a cozinha Limpe o centro da mesa Vamos lá Limpe a mesa de centro Aqui tá a zona Aqui, meu amigo Sujeira do caralho Deve deixar pra fora É aquilo, né, velho A gente foi comprado Em teoria a gente não tem sentimentos Credit card, application Eita Problemas financeiros, hein, mano Problemas financeiros Ali a gente já conseguiu Identificar algumas contas pendentes Créditos não aprovados Olha, ele mora num subúrbio Bem longe da cidade, né Família humilde Mas você vê que eu tenho uma família Um pouco mais simples, né Tem o androide Apresente-se ao Todd Eita, o que ele tá fazendo? Apresente-se ao Todd Eu tiro os pratos Ligo o aspirador Confira o quintal Vamos lavar os pratos aqui, então Porque o Todd tá ali ocupado Né? Pedrinha Tenso Meu Deus, olha esse lugar Maluco full drug Você não pode entrar na frente da TV Que ele dá um berrão grosseríssimo Então, e é aquilo, né? Você é comprado O dinheiro não vai pra você Tudo bem O androide é um robô Não tem sentimentos nem nada Mas Não tem salário A sua vida é isso E a partir do momento que A máquina começa a simular Sentimentos Realmente eu entendo A sensação de revolta Que um androide pode sentir Lava-louça não funciona Falta o componente 573BV Perdido processando O componente perdido E eu vou lavar na mão mesmo Eu tô aqui, ó Eu tô assim, ó É isso mesmo Desde e desde Repetidamente o Todd pedi pra interagir Tô esfregando o pratinho aqui, ó Isso é legal Só que se eu tiver que fazer isso pra 40 pratos Eu vou parar de jogar E vou lá na cozinha Lavar uma louça de verdade Né, pessoal? Tô contato dessa criança, velho Desse pai, tch Tá, tem que esfregar de novo Tô aqui esfregando meus dedosinhos Esfrega, esfrega, esfrega Vai fazendo espuma Meu amigo Eu tô fazendo direitinho Porque senão o Todd vai ficar puto E ainda vai me espancar Fica engraçado, né? A gente tá jogando com Um ser que em teoria não tem sentimentos Mas a gente tem sentimentos, irmão Me respeita A cara dele pra mim Tá quebrado, eu sou o robô Todd Não vou dar por nada, não Ó, já veio a cerveja pro Todd É... Eu terminei a louça? Lavei, liga o aspirador Confira o quintal, mano Mas antes eu queria ver com a Alice, velho Será que eu consigo conversar um pouquinho com ela? Tadinha Ela tá sozinha lendo Uma revista de esportes O poder do Android Deveria ser legal? Febre do futebol As últimas especulações de transferência O lançador Android X67 Executou um arremesso Que superou a marca de 190 km por hora O batedor humano não tinha sequer Se virado pra rebater a bola Quando ela chegou à luva do apanhador Hum... Ok Então, Androids estão podendo jogar Baseball O que não faz... Aí eu acho que... É de complicado O que vocês acham? Faz sentido um Android Poder jogar Praticar um esporte Com os humanos, né? É questionável mesmo Cadê a Alice? Eu quero falar com ela Ah, tá achando a Alice É isso? Tá, não posso interagir Eu vou continuar fazendo meus objetivos Que é Ligar o aspirador e ir no quintal, né? Se a gente achar o aspirador aqui pelo fundo Aqui tem a lavanderia Péu de passar roupa Então, não tô achando o aspirador Vamos lá no quintal Deixa eu apertar o botão pra ajudar a câmera Vamos ver o que tem por aqui Tem uma caixa ali virada E tem uma parada na cerca ali Pra ver tudo que tem pra virar aqui Ah, recolher a roupa, né? Faz sentido É bom ir fazendo essas coisas Estou sentindo que a Alice Tá procurando um espaço Pra se aproximar Tô vendo que ela fica ao redor Essa mina, ela sofre nessa casa, irmão Onde eu coloco esse balde aqui? Ela tá querendo conversar Vamos conversar com a Alice Cara, porque a situação da vida dela É bem complicada, né? O jogo, o quintal, o clima e a escola Vamos fazer um jogo pra ganhar a confiança dela Não quer brincar um pouco? Lá do quintal Deixa eu tirar a minha câmera Alice afetuosa, beleza A Alice já começou a ter um relacionamento mais afetuoso comigo Eu não ia fazer todas as tarefas Mas agora eu vou fazer Eu vou me esforçar a fazer Pra ver se a Alice se aproximou um pouquinho mais De mim Ela vai ver as roupas de novo Apareceu, né? Ela vai ver a roupa suja de novo Você vê que devagarzinho A gente vai se aproximando da Alice É uma criança que provavelmente não tem uma condição muito legal de vida Você vê pela postura dela e tal Então a gente vai se aproximando devagarzinho Pra ela começar a botar confiança na Cara, né? Eita porra, que isso? É droga? É meta? Rubrite Acetona Lítio Chirotolueno Ácido Não quero você mexendo nas minhas coisas Isso me deixa nervoso Desculpa, Dodd Não se mete em nada que é meu A menos que queira me irritar Você quer me irritar? Não, Dodd O imbecil guarda, não sei o que diabo é aquilo Ele guarda aquilo ali No negócio de lavar a roupa Eu vou lavar a roupa e ocupo Beleza Ai, ai Tenho que ligar o aspirador Eu não ia, mas eu vou agora só pra ver essa criança Ela tem que se aproximar de mim Ele vai ficar puto quando eu ligar o aspirador Isso aqui deve ser o aspirador, né? É embaçado, né? É embaçado, né? A menina brincando Puta, que gordo escroto, mano Eu sou um robô, velho Eu sou um robô mega forte Eu tenho certeza que eu sou um robô, tipo, muito forte Ela deve ter um braço de lâmina Já adiantei as coisas por aqui Eu vou lá pra cima Faz o que tem que fazer Ele não me enche o saco Eu posso olhar de novo? Eu quero olhar de novo pra ele ficar bravo Proibido Toddy, você tá vendo a TV Ah, o jogo não me deixa aí, ó O robô já cria uma barreira Eu ia passar só de raiva Gordesco do caralho Eu sou a mente dela, filho Você não tá entendendo Essa robô agora tem uma mente um pouquinho mais conturbada Oh, meu Deus Tadinha Nossa, que dó dessa criança Brinquedo Brinquedinho bonito Qual é o nome? Beleza Faixinho andar de cima É aquilo, velho A gente pelo menos conseguiu Tá conseguindo aos pouquinhos, entendeu Fazer a menina se aproximar da gente Sobe a escala Tá um pouco difícil aqui Os controles são um pouco Tem um pouquinho de input lag Aí ficou um pouquinho difícil de jogar Mas eu vou acostumar com o tempo Faixinho e o quarto do arrombado Mais uma revista de esportes QB Android Quarterback Cyber Live revela Quarterback Android Entrada violenta Entrevista com o Aço do Basquete Gary Gibbons É, então a gente tem uma noção aí Que tem vários O futebol americano resistiu bravamente A difusão de jogadores androids Aceitando apenas integrantes humanos Em jogos de alta categoria Mas pode estar prestes a mudar De acordo com a revelação recente Beleza É, eu acho que é desequilibrado, né Não vai virar um esporte só de robôs, né Afinal das contas Mas não de humanos Mas enfim Verdadeira revista O quarto do cara é uma verdadeira zona Arruma a bagunça Vem chique do local Beleza Nossa, e o estado, velho? Meu Deus do céu Cadê a mãe dessa menina também? Que desespero Tem coisa ali Eu posso ligar a TV Vamos ligar a TV? E agora Esportes Primeiro Basquete Os guias se preparam Para uma partida crucial Com... Televisão animado Eita Eita Quase 40% de desemprego, velho Por causa dos androids Caraca Filho americano Que ele está vendo aí embaixo Uma nova fábrica Da Cyber Life Em Milwaukee Beleza Mano Isso é uma parada Que a gente fica... Ah tá Ventilar aqui Deixa eu abrir isso aqui Uma gaveta Opa Eu sou um robô Eu sou um robô Um pouquinho defeituoso Gente As vezes eu falho Ih, achei alguma coisa interessante Enchei Ué 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 Ela Ai meu Deus do céu Aqui ó Eu tô fazendo Espera ó L2 Beleza Quarto pronta Tod Eu achei alguma coisa ali E ela olhou Mas ela não me mostrou Que raiva Mas a gente descobriu alguma coisa Sai da frente Nossa Velho Que maluco difícil Mano Faixina o banheiro Faixina o lavabo Vamos limpar tudo Né velho Tarefa opcional Não tô tendo muita opção Pior que o jogo inteiro Parece uma cutscene Então por isso que a câmera Fica pipocando E despopocando Arrume as garrafas Guarde as roupas sujas Vai E limpe o chão Como é que é? Aqui tá o rodo Espegadinha De dedo Banheiro faixinado Eu só quero arrumar o seu quarto Me dá dois minutos Tá bem Alice? Ela tava olhando Alice no País das Maravilhas Alice no País das Maravilhas Hum É claro Tadinha Nossa Que dó dessa criança Brother Na moral Desenho no canto Cachorrinho e gatinho Nossa velho Que dó Então gosta de ler De novo aqui Agora aprendi Que isso? Você desbloqueou Um diálogo Ou uma ação Geralmente Vantajosa Fale com a Alice Ih É gente As vezes robôs não defeitos Né pessoal Equipamento eletrônico Vai minha filha Baixa Fato amigável Diplomático Vamos ser amigáveis Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza que iremos amigas Antes do meu reset Podemos ser amigas outra vez Seu pai disse que você escolheu meu nome Cara É legal Como você escolheu? É parece quieta Você é tão quieta Espero não te assustar Gostos Me conta de você Eu que gosto de fazer Aonde eu gosto de ir Sua comida favorita Isso me ajudaria muito O que foi isso? Que chave é essa? Peça novas instruções A Todd Ô gordo Arrombado Ah não Não é pra cá Ali é o banheiro Aqui é o quarto do Todd Ah ele me empurrou Aquela hora Será que ele veio pra cá? Não O quarto tá vazio Vamos pedir novas instruções pra ele Agora essa chave foi estranha Por que ela não deu essa chave? Ai meu Deus Eu tô brincando Tá brincando Sei o que tá pensando Que seu pai é um vagabundo Hã? Com merdinha? Não arruma emprego Não cuida da família Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não adianta Alguém sempre tem que aparecer pra fuder com tudo Sei o que você pensa de mim Você me odeia Você me odeia Não é? Fala Você me odeia Credo O que que eu tô fazendo? Desculpa, querida Sinto muito Desculpa Você sabe que eu te amo Sabe? Você sabe que eu te amo Foi meio triste Ali se entrega uma chave pra cara Aquilo ali abriu alguma opção Velho E eu não vi Que merda Que merda Cara descobre uma forma de vencer pelo quarto da Alice Isso foi interessante Eu limpei o quarto do Toad Mas eu não descobri alguma coisa Beleza Ficou algumas coisas pra trás Mas eu acho que a princípio Está tudo bem Meus queridos É o seguinte A gente vai parando por aqui Esse foi somente o primeiro episódio Como eu falei Se você quer mais Detroit O link tá no topo da descrição É só você clicar E aí você tem a playlist da série E você consegue assistir todos os episódios Tá bom? Mais uma vez Muito obrigado a todo mundo que assistiu Estamos aqui Aberto Está aberto Mais uma Opa Boto errado Gente Está aberto mais um Patflix É nóis Um beijo Tamo junto E tchau